Você é espéu e repete a palavra do Senhor O chão te rumo lá e já dá o doutor Já o patente deu no conhecer o seu valor Você é espéu e o arroba só que o ouro puro de um fim Você é destino, você é treze e sim É um time de passear, você é um time de passear Você é um time de passear, você é um time de passear Com a li!